Olá, nós estamos iniciando agora a nossa segunda etapa da nossa jornada da campanha de valores. Essa segunda parte lida com aquilo que nós poderíamos dizer como um dos desejos primordiais de Jesus para a vida da sua igreja, para a vida do seu povo aqui na terra. Uma das últimas palavras deixadas por Jesus, que ficou conhecida como o texto da Grande Comissão, diz Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É impressionante percebermos que essa Grande Comissão tornou-se a grande omissão da igreja. Nós, muitas vezes, fazemos muitas coisas. Nós estamos preocupados em fazer membros, estamos preocupados em fazer prosélitos, estamos preocupados em formar convertidos, estamos preocupados em formar alunos, mas nem sempre, ou quase sempre, esquecemos de formar discípulos. Aquilo que Jesus mais queria que nós fizéssemos, é o que nós mais esquecemos de fazer. E é impressionante que parece que, diante de tantas coisas que estamos buscando fazer como igreja, aquilo que Jesus mais gostaria que nós fizéssemos, nós estamos deixando de lado. E uma das perguntas que nós precisamos fazer é, por que nós não fazemos discípulos? Por que nós temos tanta preocupação em ter convertidos, em ter membros de igreja, em ter alunos, e não temos a preocupação em formar discípulos? Eu acredito que a grande dificuldade está do que as outras coisas têm a ver com ações, e discipulado têm a ver com o estilo de vida. As outras coisas você pode fazer isso em determinados momentos, voltar para a sua casa e deixar isso de lado. Mas ser discípulo de Jesus é viver da maneira como Jesus viveu. É fazer aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Por isso que muitas vezes nós optamos por fazer convertidos, por fazer alunos, por tornar pessoas membros das nossas igrejas, e deixamos de fazer discípulos. E é impressionante que esse é o desejo de Deus e a ordem de Deus deixada de forma tão clara. A última palavra dita por Jesus, depois que esteve com seus discípulos, depois da ressurreição, foi exatamente essa. Façam discípulos de todas as nações. É preciso que a gente retorne aquilo que é o desejo de Deus. Que a gente volte a fazer aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos. E como igreja, nós estivéssemos ensinando uns aos outros, vivendo essa caminhada lado a lado com pessoas, que pudéssemos ajudá-las a crescer na fé e na maturidade cristã. Todos nós precisamos de alguém. Há um pastor da nossa denominação batista, chamado Ed Renekwitz, que diz o seguinte, Todas as pessoas precisam de Deus, mas que as pessoas também precisam de pessoas. Nós precisamos de Deus, mas precisamos das pessoas também para sermos ajudados a caminharmos na jornada da vida cristã. Eu e você, sempre haveremos de precisar de alguém. É interessante quando a gente olha para a história da palavra de Deus, a gente vai perceber que todas as pessoas tiveram alguém ao seu lado. Você vai perceber que Moisés, mesmo tendo sido um grande líder, ele teve a Getro, o seu sogro, e lhe orientou. Que ele deixou alguém que ele orientou como Josué para liderar o povo. Se você for mais adiante, você vai perceber que Davi teve a Samuel. Se você for mais adiante, você vai perceber, por exemplo, que Paulo teve a Barnabé. E que Paulo teve como discípulo a Silas, Timóteo. E que estes tiveram outras pessoas, que Pedro teve a Marcos como discípulo. Todas as pessoas que nós temos na palavra de Deus, elas foram orientadas por alguém. Jesus, ele formou discípulos, ele acompanhou pessoas. Porque ele entendia que nós precisamos ensinar a palavra de Deus através do nosso agir, através da nossa vida, através das nossas atitudes. E não apenas e tão somente através daquilo que nós sabemos ou conhecemos. Nós precisamos voltar a fazer discípulos. A termos pessoas ao nosso lado que nos orientem, que nos ajudem, que nos aconselhem. Pessoas que possam trazer sobre nós aquilo que é a experiência da sua vida no passado. Um dos grandes riscos que nós temos vivido no nosso tempo é a ideia de queremos viver um cristianismo isolacionista. De vivermos distante dos outros. Sempre querendo viver de forma solitária. Quando o cristianismo sempre vai nos levar a viver em comunhão, em comunidade, estando ao lado das pessoas, sendo orientado por alguém. Há um risco muito grande em viver esse cristianismo sozinho. Essa ideia de cristãos supercrentes, que eles resolvem todas as coisas sozinhos, que eles são os superheróis da fé. Isso é tudo engana, mentira. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de acompanhamento, nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, ditando-nos como podemos viver cada dia essa experiência da nova vida em Cristo. Escolha alguém para estar ao seu lado. Escolha alguém para lhe acompanhar. Escolha ter alguém que lhe ajude, que lhe oriente, que você tenha intimidade suficiente para abrir o coração, compartilhar da sua vida, falar das suas dificuldades, dos seus limites, das suas crises. Não deixe com que a vida venha lhe afastar das pessoas, e principalmente as pessoas de Deus. Procure alguém que possa estar lhe acompanhando e lhe orientando com sabedoria a cada dia. Há pessoas que estão sendo levantadas por Deus com sabedoria, com maturidade, com inteireza de vida, que podem ser de grande auxílio para nós. Todos nós precisamos de alguém. Não existe essa pessoa que tenha maturidade suficiente, que não precise de uma outra pessoa que possa lhe orientar. Eu quero desafiar você a fazer isso. Que essa semana você esteja orando ao Senhor, clamando para que possa abrir os seus olhos, e tocar alguém que possa lhe orientar, lhe ajudar, lhe acompanhar na jornada da vida cristã. Não deixe com que essa visão isolacionista, de separação, de solidão, esteja dominando a sua vida, as suas decisões, a sua maneira de viver cristianismo. Que você possa escolher, sim, alguém que seja usado por Deus para trazer maturidade, para trazer crescimento, para trazer orientação, para ser um canal da bênção de Deus sobre a sua vida a cada dia. E que o Senhor possa lhe dar, sim, alguém que esteja ao seu lado como companheiro na jornada da vida cristã. Eu só quero deixar para você uma simples orientação. Se você conhece alguém como homem, procure um outro homem que tenha maturidade cristã para lhe ajudar. Como mulher, procure uma outra mulher que tenha maturidade cristã para lhe ajudar. Se você tem uma necessidade como casal, procure um casal que tenha maturidade espiritual para ajudar você como casal a crescer. procure pessoas que possam viver ou terem vivido experiências de vida semelhantes às suas que possam lhe ajudar a enfrentar as coisas que você hoje tem enfrentado. Pessoas que você sabe que são confiáveis, que demonstram pela vida, pelo tempo, maturidade no conhecimento daquilo que é a pessoa de Jesus. E que são pessoas que foram provadas pela vida e que, sendo provadas, venceram e que podem passar a você aquilo que é a experiência da maturidade de seguir a Cristo a cada dia. Que Deus lhe dê, sim, alguém. Deus lhe dê pessoas que possam lhe ajudar a viver a vida cristã de maneira madura, de maneira correta, de maneira coerente e de uma maneira que possa ser edificante e uma maneira que possa edificar outros a partir de você também. Que Deus te abençoe nessa escolha e que você jamais queira viver sozinho aquilo que Deus preparou para que você vivesse de forma coletiva chamada de cristianismo.